O deputado do Capitão Wagner, ele que é um defensor da corporação da polícia. Capitão Wagner, sabemos que o governo tem atendido os seus apelos em relação à corporação da polícia, tem todo esse trabalho, mas o que acontece é que a violência na cidade, no estado, continua. O que você atribui a isso? Olha, a gente queria registrar que realmente houve a redução no número de homicídios em todo o estado em relação a março, abril e maio, mas os crimes contra o patrimônio estão aumentando a cada dia e a gente vê a grande repercussão aí nas redes sociais, os assaltos, arrastões na via expressa, assaltos a veículos, pessoas sendo avordadas, criminosas agindo, assolta em todo o estado. E a gente acredita que um dos motivos principais é a falta de estrutura, tanto da polícia militar como da polícia civil, no quesito efetivo. O efetivo da polícia militar não é suficiente para atender a demanda, o da polícia civil menos ainda. Só para você ter noção, a polícia civil há 30 anos atrás tinha 4.500 integrantes. Depois da população dobrar e a criminalidade triplicar, o efetivo da polícia civil, em vez de aumentar, ele foi cair para 2.500 integrantes. E a polícia civil é a polícia investigativa, é a polícia que acaba elucidando os crimes em relação a descobrir tráfico de drogas, as grandes quadridas que praticam assaltos no estado. Elas são investigadas pela polícia civil quando não tem efetivo suficiente, quando falta condições de comunicação, as viaturas da polícia militar estão sem comunicação, falta viatura, então uma série de motivos faz com que a criminalidade esteja em uma crescente ainda no estado de Ceará. Esperamos que o governador Camilo venha a dar todo esse aparato logístico para a polícia militar e também para a polícia civil, para a nossa perícia florence, para que essas instituições possam apresentar resultados efetivos em relação ao combate à criminalidade.